Sejam todos bem-vindos a mais um bônus ogro com guia de impacto, eu sou o Dimitri, vamos nós. Beleza, hoje finalmente é o último dia desse evento, graças a tudo que é mais sagrado. Mas enfim, hoje tende a ser mais de boas porque você não vai precisar levar a sucrose, na real. Porque o bônus de hoje vai aumentar o dano crítico e quando você acertar a testa do gigante, ele vai ficar stunado e vai aumentar o dano crítico em 50%. Eu suspeito que isso aqui vai ser tipo, se eu tiver com 50%, vou aumentar 50% disso. Então você vai ficar com 75%. Pode ser que eu aumente 50%, aí fica um 100%, mas aí tem que ver. Eu provavelmente não vou ver isso aqui durante o luto. E os estágios vão aumentar o dano crítico em 25%, 50% e 100% e vai ter o efeito padrão de dano em área quando você tá com o terceiro estágio. Além disso, cada golem vai dar 55% e esse aqui vai dar 125%. São os dois inimigos que vão aparecer aqui também. Passar pro desafio, só pra mostrar onde é que é. É aqui na primeira aí, bem de boas, vem daqui pra cá. Ó, beleza. Vamos lá. Tá jogando a bolinha aqui, cadê o outro? Então, ali, eu jogo o outro aqui. Desligo a bolinha. Espero o bagel aparecer. O primeiro teste que eu quero fazer é se precisa ser carregado ou pode ser qualquer... Ah, tem que ser carregado. Ué. Isso aqui é desnecessário, na real. Era pra ele cair com uma só, mas... Pra variar, acho que ele que eu erro faz sempre são mudadas, né? Quando ele cai, ele toma mais dano, como eu tinha dito. Mas ele aqui tomou mais dano, ele tá tendo mais taxa crítica. Vem que eu posso olhar, né? Não dá pra ver, não. Mas o dano tá mostrando aqui. Ok. Então, basicamente, como eu tiver 3 vezes a pontuação, vai ser bem satisfatório. Ele apareceu de cara. Isso é bom. Olha, ó. Pira a bolinha toda, já. É ruim ter que ficar intercalando, trocar de alvo, não. Hoje, principalmente, vai fazer muita diferença trocar. Eita, chegou já na cabeçada, miserável. Felizão o negócio da bolinha. Dá aquela felicidade. Tranquilo, joga isso aqui pra cá. Pra lá. Eita, eu não vou derrubar, não. Demora muito pra derrubar esse puto. A menos que ele faça isso aí. Aí ele vai ter derrubado. Se usa, ele ia acertar, né? Tudo bem. Boa. O ruim é que demora, na real. Trouxe o Tartalha. Acho não o tecido do Tartalha aqui. Ele tá atrapalhando mais do que ajudando. É, certamente, ele tá atrapalhando mais do que ajudando. Mas, é que ele tá aqui, ele tá com a pergunta. Só o B'da aqui já vai ser o suficiente, né? Pra... ...revolver a situação. O B'da usa Guilhia, na real. Eita. Tá, não trofou. Legal. Um. Dois. Golou. Quieto. Bem, né? Ah, com estamina, por que eu não escrevi? Sei lá. É, dois anos pra aparecer os inimigos, né? Não vai rolar, né? De primeira não vai rolar, não. Eu achei que o cartário ia ser útil aqui, o arqueiro, vai encenar, mano, né? Talvez ele ganhe um, né? Ele teleportou, né? Vou pra ver que ele teleportou, né? Ele já vem na... Ah, levanta o pet! Bom, deu pra ver que eu não preciso do Tartalha aqui, na real ele me atrapalhou. Segunda tentativa. Agora vou só sumir eles mesmo com a Ningguang. Tava brincando a primeira com o Panguili. Vou jogar só com a Ningguang. Pra que Tartalha? Só com Tartalha. Não é necessário. Tira a bolinha, por favor. Tira a bolinha, por favor. Belei, não tem problema. Vou pombar a Serpão aqui, então. Troca, por favor. Ruim é que eu tenho que ficar apertando duas vezes pra trocar a bolinha. Ou segurar o botão, isso é muito triste, na real. Eu tenho que ficar apertando uma... Tomeu! Beleza. Eu também. Eu também aqui, vou botar o botão ali. Vou botar o x-teiro aqui. Vou segurar o OP que é melhor, que a gente já troca de cara. Serve também de dica. Até que eu só pensei nisso no último dia, né? Já que tem esse lag escroto. Segurar o botão vai ajudar. E aqui são menos inimigos. Então o Unigang vai fazer o estrago dela padrão. Ok. Ok. Aqui. 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 Até a hora porque eu não faço ideia porque a gente põe tempo fazendo isso. O Unigang, eu achei que precisava do Arqueiro. Eu tava muito errado na real. Era de tempo o Arqueiro na real. O tempo que foi na real. O legal é que dá pra acertar a cara dele com a Unigang. Na real. Só dentro de se posicionar. Ah, beleza. Follow! Que? Eu mandei um follow antes na hora, né? Super mini. Ah, beleza. Soltou um minuto, tipo. Legal, né? Só preciso matar esses dois aqui. Eu acho que nem preciso matar os dois. Só um já vai... Seu suficiente. Se eu não tivesse trancado meu caminho, eu tinha conseguido fazer uns negócios maneiros ali, né? Vou pegar esse aqui. Beleza! Belém! Ai, ai... Isso aqui! Tiro ali. Já troco isso aqui segurando o botão para não dar bug. Posiciono isso aqui Dá um escolhido do boné Ah, buguei o aparelho Eu tinha matado mais um Ai, ai, ai Tá, esse foi totalmente de boa Porque não tem que ficar puxando bicho E não precisar do vento Claro que hoje eu ainda tinha vantagem Que eu não podia pensar Hoje eu consigo pensar Gema 2 mil pontos aqui Então é isso Um bom dia, um bom tarde, um forte abraço E eu fui Falou